Música Propostas que garantem direitos a mulheres vítimas de violência doméstica foram discutidas na Comissão de Direitos Humanos. Uma delas estabelece a realização de ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres no sistema estadual de ensino. No debate desse projeto de lei, o deputado Gessé Lopes propôs uma emenda modificativa para substituir a palavra mulheres por pessoas. Por que a gente não amplia para todos? Por que tem que ser distinção de gênero, de cor? Tem que ser a mulher negra branca, a mulher negra, a mulher branca, o trans, um para cada um. Não tem necessidade, acho que violência é violência, a vida de todas as pessoas tem o mesmo valor e elas têm que ser valorizadas igualmente. Os deputados Moacir Sopelsa e Marlene Fengler defenderam a manutenção da palavra mulheres. O objetivo do projeto é exatamente fazer um trabalho de combate à violência contra a mulher. Então a função primeira desse objetivo, desse projeto era exatamente isso. Mas também não vejo problema em se aceitar essa proposta dessa emenda e analisar para ver se ela é compatível. Então, mas só para fazer esse esclarecimento que eu acho que é exatamente... O objetivo do projeto era exatamente esse, dar visibilidade e tratar esse tema da violência contra a mulher, que é um tema recorrente, que nós temos números que comprovam que as mulheres são as maiores vítimas. O projeto nasceu da deputada Ada De Luca, fazendo esse gesto, vamos dizer assim, essa proteção, realmente a mulher, a fala da Marlene também me deixa convencido, que daqui um pouco seria assim um prêmio que a gente está dando a essas merecedoras, né? Dê mais respeito que precisa ter com toda a população, as mulheres, né? Não sei se o deputado Gessé tem realmente a vontade de que seja chamado de defesa doméstica, né? É isso que o deputado Gessé... De pessoas e não mulheres, né? De pessoas e não mulheres. Também não muda a intenção do projeto, tá? Mas se pudesse deixar como estava... Ao final da discussão, os parlamentares aprovaram o projeto com a decisão de manter a palavra mulheres no texto. O mesmo aconteceu em outra votação. O colegiado analisou o projeto que trata sobre o programa Habitação Popular em Santa Catarina, a fim de priorizar o atendimento a mulher vítima de violência doméstica. O deputado Gessé também propôs alterar a nomenclatura Mulheres por Pessoas. Eu vou fazer uma propositura para a presidência da Casa de trocar o nome da comissão para a defesa dos direitos das mulheres, não para a defesa dos direitos humanos, né? Mais uma vez, um projeto na mesma linha da anterior, onde a gente tira mulheres e troca por termos pessoas. O projeto foi aprovado com a manutenção da palavra mulheres. A Comissão de Direitos Humanos também discutiu a proposta que institui o programa Tem Saída, destinado a apoiar mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. O texto foi aprovado com o voto vista do deputado Gessé Lopes, que substituiu a palavra mulheres por pessoas. Ao final da reunião, o vice-presidente do colegiado, Fabiano Dalluz, apresentou seu relatório para a votação de mais uma proposta. Os parlamentares aprovaram esse projeto e a reunião foi encerrada. Tchau, tchau.